Meus amigos, minhas amigas, boa tarde! Hoje é dia de Mengão, isso mesmo! Hoje tem Flamengo e Olímpia, jogo válido pelo segundo confronto das quartas de final da Libertadores. Vou trazer nesse vídeo tudo a respeito desse confronto. Lista de relacionados e escalação do Flamengo. Também, banco parceiro do Mengão alcança lucro absurdo e recorde. Jornalista garante, terceiro reforço, já chegando no Flamengo, já foi contratado, diz o jornalista. Olímpia, Armando, quebrar, arrascaeta, Gabigol e Bruno Henrique e Clube Árabe querendo levar zagueiro do Mengão. Tudo isso, meu amigo, tudo isso, minha amiga, pra você. A partir de agora, no canal Flamundi, que estamos chegando com... Cheio, lotado, lotado! Transbordando, assim, ó! Pulei até o papo sardo, meu amigo, que hoje está, ó... Transbordando mesmo! Antes, claro, quero pedir você que não é inscrito no canal, botão vermelho aí embaixo, inscrito e inscreva-se! Compartilhe com a galera, ative o sininho das notificações e vamos para as informações. Vou começar, claro, com a lista de relacionados e os jogadores que vão a Cã, a possível escalação do Mengão. A lista de relacionados tem... Esses foram os jogadores que viajaram para Brasília para enfrentar o Olímpia. Lembrando que Isla não foi porque sentiu um desconforto na coxa e a fisiologia do Flamengo preferiu poupar o jogador para que não pudesse estourar e ele, sim, ter uma lesão mais grave. A possível escalação do Mengão, eu apurei e, assim, fontes me disseram que o Renato Gaúcho vai colocar o Rondinei hoje na zaga no lugar do Matheusinho. Já que o Isla vai jogar e o Matheusinho é o titular absoluto, mas, segundo fontes minhas, o Renato Gaúcho vai colocar o Rondinei na lateral para que ele possa ver o jogador em ação, para que ele possa contar com o jogador ou não. Então, ele quer ver o jogador atuando. Então, o provável time do Flamengo terá Diego Alves. Lembrando que da zaga titular só vai ter Filipe Luiz nas laterais, né? Diego Alves, Rodney, Bruno Viana, Léo Pereira e Filipe Luiz. Arão, Diego Ribas, o capitão, Eberton Ribeiro e Arrascaeta. Um pouco mais à frente, Bruno Henrique e Gabigol. Esse é o provável time que o Flamengo colocará em campo para enfrentar a Olímpia. E eu já quero emendar nesse assunto já outro assunto, que é jornalista paraguário diz que a Olímpia está fazendo plano para quebrar jogadores do Flamengo. É, meus amigos. Cara, olha só. O jornalista, ele soltou essa notícia que, devido o que aconteceu lá com com o Arrascaeta, o Vitor Salazar, o cara teve um dramatismo caniliano e tal, os jogadores do Olímpia estão pirados de ódio do time do Flamengo. E os caras não tem nada a perder, né? Já tomaram um sacode, quase estavam lá, vão tomar um sacode aqui. Então, eles estão vindo para o Brasil para tumultuar. E, segundo o jornalista, disse que eles estão armando plano para quebrar principalmente a Arrascaeta, Gabigol e Bruno Henrique. Eles querem prejudicar o Flamengo no decorrer das competições. E, enfim, esse jornalista é um jornalista sério paraguário. Isso me preocupa muito. Por quê? Porque eles já bateram bastante lá. Eles estão com ódio do Flamengo, principalmente do Arrascaeta. Enfim, mas olha só, cara, o Arrascaeta está pendurado com dois cartões. O Felipe Luiz está pendurado com cartões amarelo. O Gabigol está pendurado. Cara, se eu fosse o Renato, eu pouparia, cara. Para menos esses três. Porque pode correr o risco de perder esse passeio final. Então, assim, é meio complicado, cara. E, assim, o Flamengo tem que reforçar a segurança. Caso o Renato ver que isso vai mesmo começar a situação de querer quebrar o jogador do Flamengo, troca os jogadores para que os jogadores não possam ser machucados, para que não possam entrar em confusão e serem expulsos. Cara, é muito sério esse jogo. Hoje, esse jogo está me preocupando muito porque o Olímpia está vindo para o Brasil, que deve estar no Brasil, claro, já estão, para quebrar mesmo os jogadores do Flamengo. Segundo esse jornalista, eles vão jogar o primeiro tempo tentando o resultado. Mas aí, o segundo tempo, se não tiver jeito, já estiver perdendo ou continuar no 0x0, eles vão partir para quebrar os jogadores do Flamengo. E mais, ele diz que eles querem partir para a briga, para que possa ser expulso vários jogadores do Flamengo. Cara, é... O Flamengo tem que tomar muito cuidado com isso, mas muito cuidado mesmo, porque os caras não têm nada a perder. Eles estão aqui passeando, porque é quase impossível eles conseguirem reverter esse resultado. Então, o Flamengo tem que ficar de olho, mas de olho mesmo. Vou falar agora, meus amigos, de lucro absurdo que o parceiro do Flamengo conseguiu isso mesmo. É o Banco BRB de Brasília, que teve absurdamente lucro de 242 milhões de reais, mais que o dobro do ano passado. Para você ter, olha, mais que o dobro do ano passado, é 20% mais, mais do que o primeiro temestre. O Banco aumentou, o Banco aumentou absurdamente. Para você ter uma ideia, antes de eles acertarem com o Flamengo, eles tinham uma carteira de crédito de 17 bilhões de reais. Hoje, a carteira deles de crédito vira em torno de 28 bilhões de reais. Seus correntistas altou de 750 mil para quase 2 milhões com o BRB Plá. Passou de 2 bilhões em valor de mercado para mais de 10 bilhões para quem quer comprar o banco. Só em dividendos, o que o governo de Brasília que tem é uma acionista, que tem 80% do banco, recebeu só em dividendos, ou seja, só em lucro. Só esse ano, 90 milhões. E é isso que está chamando bastante a atenção do Flamengo, porque o Flamengo tem um contrato de patrocínio máster com o banco que é de 32 milhões. Isso aí é contrato. 32 milhões o banco vai vir para o Flamengo. Porém, o Flamengo também é sócio do banco. Então, também, o que indica que o Flamengo vai embolsar aí, praticamente, entre 10 e 12 milhões de reais de lucro, também, devido ao crescimento do banco. Como o Flamengo pegou 10 milhões emprestado com ele, talvez com eles, talvez o Flamengo não vai receber nada, mas vai quitar a dívida, podendo fazer outra dívida com eles ou com outros bancos. Cara, absurdamente, o que a nação do Flamengo invadiu o banco BRB. Eu mesmo, abrir minha continha lá, se você que está assistindo agora não abriu, pode abrir, vai ter direito a cartão de crédito master, cartão de débito, conta corrente, conta poupança. Cara, show de bola. Por enquanto, eu não tenho nada a reclamar do banco BRB, nem como usuário do banco e muito menos, muito menos, da parceria deles com o nosso queridão Mengão. Está dando algumas notícias, agora que eu não coloquei em destaque, mas que a CBF confirmou, o jogo entre Flamengo e Grêmio, o jogo de volta, no dia 15 de setembro. Vai ter uma diferença absurda entre os dois jogos, já que o primeiro agora é dia 25, então devido aos jogos da seleção, terá um espaço de 21 dias entre o primeiro confronto e o segundo confronto. Jogo esse que não tem data, nem lugar marcado, porque o Flamengo provavelmente está marcado por Maracanã, só que provavelmente o Flamengo vai mandar esse jogo em Brasília para ter público e torcida. Falaram agora, meus amigos de clube árabe, querendo comprar zagueiros do Flamengo. Isso mesmo, é que o Altifac da Arábia ofereceu 5 milhões à vista pelo zagueiro Léo Pereira. O Flamengo disse não prontamente. E então o que eles fizeram? Eles perguntaram ao Flamengo se o Flamengo vende o Gustavo Henrique. E quanto o Flamengo quer pelo Gustavo Henrique? Não foi revelado, se o Flamengo respondeu números, se sim ou que não. O que chegou para a gente foi o Altifac da Arábia entrou em contato com a Flamengo, querendo comprar, pagar a pista, bem pago pelo Léo Pereira. Falaram agora de reforço, meus amigos, porque o Jó Segundo, jornalista, Gilmar Ferreira, do Jornal Extra, jornalista seríssimo, esse jornalista é sério, quando o cara é sério, eu falo. Jornalista sério, soltou a nota que, entre Flamengo, Diago Mendes e Lyon, está tudo acertado, ele já pode cravar, o jogador é o novo terceiro reforço do Flamengo. Eu fui apurar, e a esposa do jogador nega, o Flamengo nega, só que eles estão negando tanto, não, 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 que parece ter um fundo de verdade no meio disso aí. Esse jornalista, ele é um jornalista muito sério, muito sério, muito sério mesmo, seríssimo. Enfim, e, cara, e assim, olha, se ele falou, dá para acreditar. O Flamengo está negando, a esposa do jogador está negando, mas o jornalista Gilmar Ferreira, trabalha no Jornal Extra, ele tem muitos créditos, no meio jornalístico, como jornalista íntegro, sério, honesto e responsável. Enfim, então, é, cara, show de bola. Vamos aguardar, para ver, segundo ele, já está contratado, ele deu mais detalhes de como foi o contrato, como foi a situação do contrato, enfim, uma série de coisas, uma série de coisas, mais coisas mesmo. E o Flamengo tem que correr, porque o Flamengo escreveu os jogadores no pitch, o Flamengo tem até 24 de agosto, para escrever os jogadores no pitch na Copa do Brasil, o tempo é curto, agora, agora, daqui seis dias, e até 72 horas antes da semifinal na Libertadores, e no Campeonato Brasileiro tem até o dia 10 de setembro, então, reforços, que nem Thiago Mendes, que nem Andrés Pereira, que nem Kemp, que já foi contratado, o contrato já foi assinado, ele já é jogador do Flamengo, enfim, tem que correr contra o tempo, beleza? Meus amigos, minhas amigas, hoje é dia de Megão, Canal Flamundi, desejo a você uma ótima tarde, não se esqueça do principal, voltaremos depois, no pós-jogo de Megão, 1, 2, 3, 4, 5, 6 a 0, é o placar do canal Flamundi, anota aí, Megão 6, Olímpia 0, esse é o placar do canal Flamundi, voltaremos depois, daquele pós-jogo, para você ficar ligadão, compartilhe esse vídeo com um amigo, compartilhe as suas redes sociais, e não se esqueça do principal, Megão é show mais, Deus, é mais.